Música Música Nós vamos agora rezar pela Isabela Suplicando a misericórdia de Deus Por ela, por sua família, padrinho, madrinha E por todos aqueles que estão presentes aqui Então a cada prece nós vamos responder Lembrai-vos, Senhor Da Isabela que hoje renasce da água e do Espírito Santo Lembrai-vos, Senhor Da família que apresenta sua filha Isabela Para receber a vida nova do batismo Lembrai-vos, Senhor Do padrinho e da madrinha Que assumem o compromisso de ajudar sua filhada a crescer na fé Lembrai-vos, Senhor Desta comunidade que acolhe a Isabela como pedra viva E escolhida de vossa igreja Lembrai-vos, Senhor Dos pastores e ministros, servidores da graça e do amor de Deus Lembrai-vos, Senhor De todo o povo batizado, testemunha do Evangelho Lembrai-vos, Senhor Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós São João Batista Rogai por nós São José Rogai por nós São Pedro e São Paulo Rogai por nós Santa Maria Madalena Rogai por nós Todos santos e santas de Deus Rogai por nós Em nome do Pai E do Filho e do Espírito Santo Amém Ponto, 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 ponto Vem jogar ele aqui, ó Ponto, ponto, ponto Aí seguram juntos Recebe a luz de Cristo Temos graças a Deus Isso pode pagar a pena Deus nos abençoe sob a intercessão de Nossa Senhora da Glória Junto com seu castiço e esposo de São José Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém E de paz O Senhor nos acompanha Graças a Deus Vamos dar uma grande salva de palmas a Isabela E do Espírito Santo 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 Tchau, tchau.